Parabéns Sérgio, pedi a você para se posicionar para o nosso painel, o futuro do comércio e a internet das coisas, estava fazendo algumas anotações ouvindo sua palestra, disse a você, disse aqui para o público, sou frequentador da livraria há muito tempo, minhas filhas adoram, frequentam os eventos, acho que você tem uma fórmula mágica de viabilizar um negócio que pelo andar da carruagem, venda de livros, já deveria ter sumido, livro físico, principalmente as pessoas cada vez menos afeitas à leitura. Só tem um detalhe que você colocou ali que uma diretriz, as pessoas querem uma vida com menos coisas e com mais significado. A minha doce verusca quer uma vida com mais significado, mas definitivamente não me parece que quer menos coisas, não. E o que ela compra nesse tal de e-commerce é um negócio impressionante, eu estou aqui por causa dela. Bom, eu quero chamar ao palco então, para compor o nosso painel de debates, além do Sérgio, que já está aqui conosco, o Vicente Rezende, que é o CMO da Senova, por favor, Vicente. Palmas, pessoal. E, com muito orgulho, Jack London, criador do primeiro e-commerce brasileiro. De pé, por gentileza, pessoal. Palmas. Conforme o roteiro que estabelecemos, a Viviane vai conduzir as perguntas, o bate-papo. Muito obrigada. Os painelistas vão poder interagir entre eles. E vocês, nós teremos cerca de 30, 40 minutos de tempo, não é, Viviane? Então, está um pouco escuro na plateia, mas eu vou enxergar... Por favor, Clareia. Isso. Fica melhor. Vocês participem com as perguntas, por favor. Eu daqui coordenarei, coordenarei essa parte. Ok? Vamos lá. Gostou? Alguém já quer começar com alguma pergunta para o Sérgio? Por gentileza, ou para qualquer um outro. Por favor. Oi. Bom dia. Meu nome é Alberto Grossman. Eu trabalho na Cróton Educacional. E eu queria... A minha pergunta, até por em discussão, a gente tem uma grande preocupação com a educação, com a qualidade da educação. E, olhando para frente, existe uma grande discussão o quanto isso vai para o digital e o quanto isso ainda vai ficar no físico, em livros e estudos. Então, eu queria ouvir a opinião do Sérgio e de todos. Como que vai ser o futuro? Como vocês enxergam o futuro em relação à educação, especificamente? Sérgio? Eu? Putz, é uma pergunta... Vou começar um pouquinho com a provocação, deixar assim... O livro digital, todo mundo anunciou como sendo que ia acabar com o livro físico. As vendas de livros digitais no mundo inteiro estão estagnadas ou caem? Então, fazendo um paralelo com o que acontece, o digital se tornou um nicho importante do mercado, mas que vai com ver com o físico. A proporção americana, hoje, é em torno de 30% digital, 70% físico. E o digital lá não cresce mais. Na Europa, está entre 5% e 7%, sendo que o digital também não cresce mais. Aqui no Brasil, menos de 1% e crescimento já pequeno. Eu acho que na educação vai acontecer uma coisa parecida. Eu não sei dizer, porque não é a minha área, o quanto de proporção vai ser digital e físico. Mas eu acho que o consumidor não é monocanal. Não sei se vocês... O consumidor consome digital, físico e o que vier pela frente na internet das coisas. A gente é um ser vivo. A gente gosta de... Tem hora que eu leio no digital, eu vou viajar, pego o meu cobo. Putz, eu vou lá, não quero carregar peso, mas eu chego em casa todo dia e eu prefiro o físico. Eu acho que o... Sabe, aquela correlação... Ah, não vai deixar de desistir restaurante porque tem delivery? Então, eu acho que a experiência que a gente consegue proporcionar com as coisas é o que vai meditar isso. E educação, gente. Não tem coisa mais gostosa que entrar numa sala de aula com gente melhor do que você interagir ali dentro. Desculpa, não tem coisa mais entendente, desculpa, quem trabalha com educação é ficar em casa estudando com uma tela. Eu acho que educação é isso, gente. Vai ter os dois. Um momento eu vou querer fazer numa sala de aula, um momento eu vou ter que... Putz, eu não tenho tempo, vou lá no meu computador, no meu tablet e aprendo ali sozinho. O que dá mais tesão para mim é ir na sala de aula. Só que eu tenho que ser prático e, às vezes, aprender no tablet. A vida como um todo vai ficar digital e a educação não é diferente do resto da vida. Eu acho que o digital traz um papel novo para a educação. A partir do momento que a memória está no Google, você para de fazer sentido, saber o que aconteceu no 7 de setembro e entender o que levou ao 7 de setembro, o que levou ao 9-11, a profundidade de conhecimento vai mudar. Você consegue aprender língua por aplicativo e consegue, de fato, tem diversos casos disso de pessoas aprendendo língua sozinha em casa, mas, ao mesmo tempo, como o Sérgio falou, isso é chato para caramba, não sei se já conseguiram, já tentaram, eu já tentei. Não deu. Então, vai haver uma inclinação grande, mas nunca a totalidade, como não vai acontecer no varejo, não vai acontecer em nenhum aspecto da vida humana, 100% digital. Acho que a gente continua se relacionando. Perfeito. Mais alguma pergunta? Acho que temos... Sim, ali do lado, por gentileza. E tem uma aqui no meio, desculpe, por causa da luz, eu não estou enxergando. Por favor. Ah, perdão. Bom dia, meu nome é Débora, eu sou jornalista e eu escrevo sobre tecnologia da informação e o que eu queria perguntar para vocês é justamente sobre a questão da internet das coisas, porque hoje, nos Estados Unidos, os consumidores já podem fazer compras apertando um botão espalhado pela casa ou até mesmo a geladeira em forma quando um produto está acabando. Então, eu queria saber de vocês, como que vocês veem a evolução no mercado brasileiro disso, considerando que algumas pesquisas mostram que o mercado já está pronto, mas na realidade, acredito que existe uma evolução ainda que precisa acontecer. Então, como que vocês estão se preparando para essa tendência e como vocês enxergam essa tendência? Pode, por favor, a visão dos três. Eu começaria aí com o Sérgio e depois com o Vicente. Eu gostaria de ouvir o Jack também. Eu acho que, de novo, eu falei muito de experiência de loja exatamente por causa disso. Eu não conheço uma pessoa que gosta de sair de casa para comprar um detergente. ou ração de caçorro. Verdade. Se eu pudesse apertar um botão, e já pode, como ela está falando, para receber isso em casa, eu vou apertar esse botão, vou receber isso em casa. Ou usar o mobile. O Dash Button da Amazon, que acho que ela mencionou, que é um botãozinho que você coloca na máquina de lavar, que está conectado com o Wi-Fi da sua casa, e você aperta e recebe o sabão em pó. É isso. As lojas vão mudar, gente. E é a provocação que eu fiz. A internet das coisas vai fazer com que... Desculpa, eu não sei, não posso estar arriscando aqui a me meter o bedelho em coisa. Mas não precisa mais de espaço de venda fazer uma provocação, de detergente, de ração de cachorro, de lustramóveis. Porque você vai querer receber em casa quando você precisa. No meu caso, gente, eu nunca fui numa fama para comprar shampoo. Sorte que eu tenho uma esposa, porque senão... Mas é assim. Então, eu acho que muitos dos produtos que são essenciais, ao mesmo tempo, talvez eu queira um dia, numa farmácia fantástica, que tem uns negócios legais de experiência, para testar um negócio que eu não conheço, descobrir algo novo. Eu acho que a internet das coisas vai afetar o varejo desta maneira. Tem o caso lá fora do One Dollar Shave, vocês conhecem? Ele criou um sistema de... Você paga um dólar por mês, recebe uma lâmina de barbear. Ele está indo super bem. Mercado de óculos, essas coisas. Então, tudo que pudesse, que é menos significativo para a gente, a gente vai comprar através das coisas, sim. A geladeira vai avisar que eu preciso de leite para as minhas crianças. Eu não gosto de comprar leite. Isso vai mudar muito. Que tamanho, que velocidade que vai acontecer, eu não sei. Porque a gente tem uma tendência de antecipar as coisas. A gente tem uma tendência muito grande de falar assim, ah, isso vai acontecer rápido. Consumidor, às vezes, é conservador. A logística é complicada. Então, tem um monte de coisa. Mas, se a internet das coisas vai mudar nesse sentido, vai. Eu acho que é isso que vai acontecer comigo, com todo mundo aqui. A gente vai comprar de maneira diferente e o consumo vai ser experiência. Eu acho que tem duas palavras-chave no futuro do varejo, que é relevância e diminuição de fricção. Qualquer coisa que traga relevância para as pessoas, então, trazer o produto certo, na hora certa, para a pessoa certa, no preço certo, da maneira mais conveniente possível, isso seria disruptivo em qualquer período da humanidade. Hoje, por tecnologia, a gente consegue fazer isso. Então, internet das coisas como um todo, já começa a ser realidade. Então, o que é relevância? Eu gosto de um exemplo muito bom de relevância de internet das coisas. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é um relógio de fitness, de corrida, que ele toca a música. e ele, enquanto você está correndo, quando ele percebe que seu tempo, quando sua performance começa a cair, durante o treinamento, ele repete as músicas que estavam tocando quando você estava no ápice da performance. Isso é relevância. Isso é internet das coisas. Isso é algoritmo funcionando em tempo real, conversando com a sua base de dados, porque as músicas também estão na nuvem. Então, esse tipo de coisa é tecnologia sendo oferecida sem a menor fricção. Não precisa ser um geek, alguém voltado à tecnologia para operar esse tipo de coisa. A mesma coisa vai acontecer com compra regular, como sabão em pó, como ração de cachorro, como itens de reposição. Sempre vai ter os produtos que o cara... Por outro lado, o produto é objeto de desejo, é sonho. O livro está nessa categoria também. O cliente quer ter algum tipo de relacionamento com o produto antes de decidir a compra. Produtos mais altos. Então, não significa também que, do mesmo jeito que eu falei de cultura, não significa que vai virar tudo digital e acabou. As grandes lojas vão ter que se reinventar. O que é relevante ter disponível para o cliente, o que é relevante oferecer online, o que é relevante oferecer no meio do caminho. O Omni Channel já é realidade. Hoje a gente opera com quase mil lojas no Brasil com pontos de retirada, que você consegue comprar online e retirar na loja. E quando o sujeito vai na loja, a possibilidade de experiência na loja aumenta ainda mais. Ou seja, você começa a oferecer mais produto e começa a realimentar a data do cliente que comprou tal coisa, comprou tal coisa na loja. Como é que é isso em banco de dados? E você vai trabalhando isso para ficar cada vez mais relevante, mais relevante oferecer, mais relevante ser com a menor fricção possível. Jack, depois de 20 anos, você começou isso lá junto com o Sérgio, lá em 94, 95. O que precisa ser feito na sua visão, nos próximos anos, para que o varejo, esse varejo que o Vicente e o Sérgio deixaram claro que precisa se reinventar, se reinventar de que forma? Eu, por exemplo, sei que você estuda essa coisa de internet das coisas e tem estudado a indústria. Qual é a sua visão, por exemplo, para esses anos aí, quando a gente olha para o varejo? Eu quero acrescentar um pouquinho. Por favor, Boixar. Para quem é de fora, na imprensa, por exemplo, se tem ainda uma percepção de uma qualidade oscilante de serviço no comércio eletrônico. Nos primórdios, eu me lembro que a desconfiança era enorme. Eu suponho que essa desconfiança vem diminuindo pelas taxas de crescimento do segmento. Ele não cresceria se a desconfiança estivesse crescendo. Mas ainda é muito comum a gente encontrar na mídia e ser procurado por clientes insatisfeitos. A internet das coisas, ela individualiza o ato de compra, mas ela tem que ter alguém que se corresponda com o consumidor na outra ponta, para prestar o serviço, para executar a entrega e tudo mais. Eu queria também, além de responder a pergunta da Viviane, que você avaliasse como é que está avançando a confiabilidade do sistema em relação, do ponto de vista dos consumidores. Por favor, Jack. Bom, eu vou... Eu tinha trazido aqui algumas imagens para mostrar, se puder mostrar. Ótimo, porque facilita um pouco a minha vida. Se não, eu só queria... Por gentileza, Jack. Eu acho que o terceiro ou quarto cliente que eu atendi na BookNet era um jornalista chamado Vinícius França. Não sei se você conhece, que é empresário do Chico Arque. Ele fez, acho que, o oitavo, a mão no pedido. Jogava bola comigo. Sério, não o Chico, que é marrento, não gosta de perder, é dono do campo, da bola, da camisa, das... Mas o Vinícius jogava bola no Grajaú comigo lá no Rio de Janeiro. Também era marrento. Ele mandou um pedido de vários livros e, em seguida, mandou um e-mail que eu tenho guardado, remordurado, dizendo assim. Vocês aí, isso provavelmente deve ser uma sacanagem. Eu vou pagar, vou usar o meu cartão ou vou usar o boleto. Ainda não resolvi. Mas tenho certeza que não vou receber os livros. Porque, no Brasil, alguém comprar alguma coisa sem encostar a mão é como acreditar no inacreditável. Aí eu juntei os livros, peguei o meu carro, fui o endereço e fui lá na casa do Vinícius. E o corteiro deixou subir, bateu na porta e disse, ô, Vinícius, ela falou, olha, eu sou eu, já que está aqui os seus livros. Eu gostei mais do seu segundo e-mail do que do primeiro. Porque é aquele que efetivamente mostra o que é que nós temos que vencer. Mas eu queria falar alguns minutinhos sobre a internet das coisas e sobre o e-commerce daqui a 20 anos, que é o motivo da nossa conversa, não é isso? Então, é o seguinte, este e-commerce que nós temos hoje, nada tem a ver com o e-commerce que nós tínhamos há 20 anos atrás. E, por consequência natural e lógica, também não terá mais nada a ver com esse que nós temos hoje. Tudo que nós temos hoje não vai existir daqui a 20 anos. Nem a internet. E muito menos a internet das coisas. vai existir um outro mundo com tecnologias muito mais avançadas, com vendas que serão feitas de uma forma que quem disser hoje que sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos, não sabe o que diz, porque nós não sabíamos que hoje já está assim. O que é que se imagina para o futuro? Em primeiro lugar, a tecnologia, o digital, ele é uma linguagem. Então, acho que a gente tem que começar por aí. O ser humano já passou por quatro tipos de linguagem. A primeira é a linguagem oral, que nós continuamos usando até hoje e acho que não vamos deixar de usar nunca. A segunda... Deixa eu ver se nós temos um grafiquinho sobre isso. Aí está. A segunda linguagem que nós passamos a usar há mais ou menos 5.500 anos atrás foi a linguagem escrita, alfanumérica. É essa que ocupa os livros que datam desse momento. Ali eram livros escritos à mão, eram papiros, não é? Eram escrivas. Pouquíssima gente sabia não só escrever, como ler. Há 500 anos atrás, vejam só, só 500 anos, é que o nosso Gutenberg criou aquela maquininha do Prelo Móvel, que foi o primeiro exemplar dela quebrada pelos colegas dele trabalho. Ele era marceneiro, não era tecnólogo, e eles acharam a máquina completamente inútil, porque se ninguém sabia ler, para que fazer uma máquina de leitura? E ele mudou o mundo. Não haveria revolução industrial, não haveria jornais, não haveria livros, notas fiscais, relatórios, se o Gutenberg não tivesse inventado a multiplicação da linguagem. Há mais ou menos 70 anos atrás, foi criada uma nova linguagem, que é a expressão digital. E vocês reparem nesse gráfico que eu fiz, que há uma compressão cada vez maior das linguagens que nós usamos. A linguagem digital já ficou velha. Nós estamos conversando hoje aqui sobre uma velharia. Ela já atingiu o seu ponto limite. Internet das coisas não é nada. É apenas uma maneira de você chamar a atenção e ampliar o mercado de tecnologias que já bateram no teto. E qual será a linguagem que nós vamos usar daqui para frente? Não sei. Não tenho a menor ideia. Agora, há pessoas que sabem. Por exemplo, Tim Berners-Lee, que possivelmente a maioria conheça aqui, foi o cidadão inglês que inventou a internet. Ele agora é e é uma pessoa de uma expressão na área da verdadeira cultura humana quase que inatingível. Ele acha, e aí vou fazer uma pergunta para vocês, quantos de vocês sabem programar? Levando a mão para o senhor. Programação básica. Olha, metade, um terço. Ele acha que vocês são os alfabetizados de hoje. O resto todo, incluindo eu, Roixá, Viviane, somos analfabetos. Ele propôs na Inglaterra, há quatro anos atrás, um projeto para o governo inglês, dizendo que as crianças na escola tinham que aprender a programar para que, quando chegassem aos 14 anos, no final do primeiro ciclo, todas fossem programadoras e compreendessem a linguagem digital como nós compreendemos a linguagem alfanamérica. O parlamento inglês aprovou o projeto e ele já está em execução. O que que vem pela frente? Ah, ele agora, tudo isso, Microsoft, Facebook, Google, isso tudo é irrelevante para daqui a 20 anos. Elas não existiam há 20 anos atrás. Aliás, o Facebook só tem 11 anos. É um garotinho e provavelmente não será o mesmo ou não vai existir daqui a 20 anos. Então, a internet que existe hoje chegou num momento que é de saturação e banalização. E aí eu quero lembrar uma frase de um amigo meu já falecido, o Geraldão, que dizia o seguinte, na vida e no negócio você tem que ter um olho no peixe e um olho no gato. O peixe é o que você come hoje e o gato é quem pode comer seu peixe antes de você. Não se iludam em fazer negócios achando que o que vocês fazem hoje vai continuar do jeito que está. Não é mais novidade, é passado, já foi. Haverá novas linguagens que estão sendo levantadas em algum lugar. Essa foto que eu botei para vocês é a inauguração do primeiro computador brasileiro em 1958 na PUC do Rio. Já estou terminando, prometo a você que não me delongo mais. Sabe que ano foi isso? 1958. Para inaugurar esse computador veio o presidente da República, Juscelino Kubitschek e o Papa. Vocês já inauguraram algum computador com o presidente da República presente e com o Papa presente? Duvido. E sabe quantas entidades participaram desse negócio? Oito ministérios. Agora vem o mais engraçado. Sabe quantos mega ele tinha? 24 vou repetir 24 mega nada zero comparado com qualquer smartphone ou com qualquer aparelho existente. O que vem no futuro? Uma nova forma de comunicação que estará ligada ao corpo humano. Recomendo a leitura de um cidadão chamado George Church que escreveu um livro chamado Regênesis onde ele diz que é capaz de incluir inserir toda a inteligência humana e a informação humana numa grama de DNA e que com quatro gramas de DNA seremos capazes de ter dentro do corpo todo o conhecimento que a humanidade já produziu por toda a sua vida. Ele está trabalhando nisso e acho que vale a pena vocês lerem esse livro. A outra experiência é a das tecnologias de inserção no cérebro das quais a mais conhecida é o óculos o óculos rift e os outros óculos tantos que estão sendo lançados. O nosso amigo Zuckerberg eu acho que tem até um slide com ele e vou terminar com o Zuckerberg cadê o Zuckerberg? Esse é o George Church um cara de louco não dorme a última vez que ele dormiu foi em 1997 oito horas seguidas não dorme estou reduzindo aí está o óculos nós temos uma compulsão obsessiva pela modernidade não ficaremos satisfeitos com nada nem com o livro do Gutenberg nem com o livro digital nem com a linguagem digital nós queremos mais nós queremos saber mais nós queremos compreender melhor o mundo que a gente vive e esse é um processo permanente e olha o que diz o nosso Zuckerberg olha realidade virtual será próximo grande conteúdo do Facebook nesta entrevista ele diz assim daqui a cinco anos o Facebook de hoje não existirá mais e por causa nenhuma das outras redes sociais como existe hoje e por causa do comércio eletrônico como ele é hoje nós vamos trabalhar num mundo integralmente baseado em sistemas de realidade virtual para terminar uma frasezinha de um grego que já está inteiramente morto há muito tempo era um sujeito chamado Herácrito que dizia o seguinte a estabilidade se baseia na mudança se nós não mudamos não há estabilidade a estabilidade por si só é a morte então cada vez que a gente pensa e imagina uma mudança o que a gente faz é manter a estabilidade obrigado obrigada Jack palmas pessoal perguntas eu tenho uma Sérgio para você por favor o cliente primeiro bom dia a todos eu só levantei que é para poder fazer uma pequena reverência ao jornalista que eu considero um dos maiores do Brasil sou sua fã só por isso que eu levantei já que eu estou de pé e como sou baixinha vou fazer perguntas daqui mesmo eu só estou aqui diferente da grande maioria de vocês porque eu tenho um minúsculo um micro comércio eletrônico uma lojinha de artesanato artesanato sustentável trabalho com tecido pet então eu vim nesse e-commerce aqui para realmente me interar mais das coisas porque é uma coisa que eu pretendo dar continuidade mas eu sou enfermeira de formação trabalho na área da saúde há mais de 30 anos trabalho até hoje dentro do hospital e eu confesso a vocês que depois de um dia e meio aqui ouvindo tudo que todo mundo fala eu fico meio assustada porque a gente sai daqui com a impressão de que tudo absolutamente tudo pode ser vendido e comprado via internet via e-commerce e quando a gente se fala um pouco de humanização internet das coisas que precisam das coisas com mais significado então eu fico me perguntando uma pergunta que a resposta de vocês certamente vai ser talvez um desafio principalmente para o pessoal mais novo que está aqui existe alguma coisa na cabeça de vocês que não possa ser comercializada no e-commerce que não dá para vender e comprar via internet ou será que dá para fazer tudo bom primeiro a gente vai tentar saber o que não pode ser vendido jamais para depois nunca mais querer negócio com esse troço tá certo então essa é vamos ver se tem alguma coisa obrigado pela pergunta algum produto que o e-commerce possa não alcançar Sérgio alguém sabe ô Sérgio sabe o meu produto que eu queria que vendesse pelo online que talvez funcionasse vergonha na cara e honestidade nessa nação não é verdade olha mas então mas então mas a gente pode a gente pode a gente não consegue comprar isso mas acho que a tecnologia a gente está ajudando a mostrar o oposto que as pessoas que estão não tem vergonha na cara então a tecnologia está ajudando o Brasil a ser mais transparente também a gente tem que usar esse lado verdade eu acho assim vamos sem filosofar muito eu sinceramente eu não sei o que não pode ser vendido eu sou um varejista então vou voltar para o para o lado mais prático eu não sei o que não pode ser vendido pela internet acho que tudo hoje aliás a internet criou tanto serviço novo que a gente nem imaginava que ia acontecer que eu eu acho sim que quase tudo pode ser vendido pela internet não sei alguma coisa que não pode eu acho que se essa coisa pode ser vendida vergonha na cara não pode ser vendida ela pode ser vendida pela internet mais alguma pergunta pessoal Sérgio eu vou fazer a minha pergunta para você desculpa ah por favor falando sobre internet of things a definição de internet of things vai ser o meio que vai transformar qualquer produto em serviço sabendo que daqui a 5 anos a gente deve ter uns 100 bilhões de devais conectados eu acho que a estratégia do Sérgio mostra muito isso eu queria perguntar para vocês quanto dos seus negócios daqui a 5 anos vão ser serviços recorrentes ao invés de produtos Sérgio começa para você outra vez obrigado pela pergunta conheço a figura é um sem provoca eu não sinceramente eu não sei a gente discute bastante o que que a gente pode transformar hoje com os dados que a gente tem nosso mercado é muito característico falando um pouquinho as editoras hoje não tem a mínima noção do que acontece com o consumidor final é muito comum isso no varejo onde a indústria não sabe o que acontece e eu sei o que acontece com o consumidor final então o que a gente tem de coleta de informação do site geolocalização comportamento e a internet das coisas vai ajudar isso então a quantidade de informação que a gente vai ter porque a gente está na vantagem está na linha de frente eu não tenho dúvida que eu vou poder criar muito serviço serviço para os editores serviço de inteligência tudo nós varejistas o varejo vai passar por uma mudança assim de parar de vender mercadoria parar não mas de criar serviços eu acho que isso já acontece de alguma maneira com o marketplace as coisas todas que é um tipo de serviço mas acho que isso vai crescer muito eu não sei só precisar quanto a gente está tentando se preparar para isso como eu falei nossa área de inteligência cresce vertiginosamente e a gente quer fazer crescer mais justamente para isso para poder oferecer serviço para parceiros de negócio vender informação vender tendências não sei uma parte importante do nosso segmento eu acho vai ser inteligência e serviço sim eu não sei precisar quanto é saber eu não sei falar sobre futuro de comer cinco anos mas a gente tem um BP a gente tem um plano para chegar lá a gente é uma empresa de capital aberto eu não posso falar qual vai ser o que eu posso dizer que vai ser muito grande hoje o site da Senova Extra Ponto Frio e Casas Bahia já são um hub de serviço a gente tem um marketplace talvez o mais relevante entre os varejistas no Brasil talvez não com certeza o maior número de lojistas no Brasil tem quase mil varejistas vendendo dentro dos nossos sites aproveitando a nossa eficiência de captura de tráfego a nossa eficiência de conversão a nossa eficiência de mídia a nossa eficiência em meio de pagamento em sistemas transacionais para o e-commerce como um todo a gente tem uma unidade de negócio que transforma o varejista em publisher que se chama super nova então você pode comprar publicidade targeteada dependendo para cliente que tem determinado perfil de compra e essas unidades de serviço propriamente dito elas estão crescendo muito e elas vão crescer ainda mais e a razão disso é aquilo que eu falei quanto mais relevante você for com menos fricção você tiver maior vai ser a sua capacidade de atrair gente que quer se relacionar com você por um nível de conveniência muito acima da média e aí você começa a explorar serviço na cadeia toda entender que o cara está querendo viajar e oferecer aluguel de carro para ele isso não é só publicidade e oferecer aluguel de carro barato e oferecer aluguel de carro que tem relevância para aquela viagem aquilo isso não é só isso não é só varejo isso é serviço também eu acho que vai haver nitidamente já está havendo uma redução da importância do produto especialmente do produto industrial e um aumento cada vez maior dos serviços há 15 anos atrás quando nós entramos na era do telefone celular os primeiros telefones de celular do Brasil custavam 15 mil reais 17 mil reais e o sinal era barato hoje há companhias que oferecem o celular de graça ou seja o produto original o produto industrial que vai lhe permitir uma oferta de serviços cada vez maior é praticamente entregue ao usuário sem nenhum custo o que vai custar aquele usuário é manter aquele produto em utilização um pouco do que eu falei hoje aqui está nesse livro que eu vou autografar e lançar hoje logo quando a gente terminar e fora e chama-se o mundo real vai acabar amanhã então preparem-se porque esse amanhã pode vir a qualquer momento quando o mundo real acabar e eu não tenho a menor ideia de como nós vamos viver mas certamente não será como hoje então seremos um mundo de serviços muito mais do que o mundo da indústria o prazer da compra presencial que marcou tanto a relação de consumo ao longo dos séculos e que ainda é muito presente você viaja pelo mundo inteiro lojas de alta sofisticação continuam sendo abertas claro que imagens como essas que o Sérgio mostrou aqui de shoppings as moscas também se reproduzem cada vez mais por aí especialmente quando associadas a situações de crise econômica setorial e tudo mais mas o velho e bom prazer da compra presencial ele está condenado o Jeque você acha desaparecer quer dizer o que vai eu não sou da tese de que alguma coisa está condenada eu não acho que o teatro vai acabar mas ele representa menos de 0,02% das opções de entretenimento no Brasil se você pegar o censo de 1930 ele era 80% e a ideia de que nós sempre compramos presencialmente ela talvez não resista a uma observação histórica maior por exemplo o Brasil não existiria se não fosse a compra à distância o tal do Pedro Álvares Cabral que era um preguiçoso que veio aqui ficou oito dias dentro do navio desceu a terra durante três horas para rezar aquela missa que acabou dando um belíssimo quadro quem descobriu o Brasil foi um banqueiro alemão da cidade de Augsburg chamado Jacob Fugger que era protestante e que financiou a caravela do Cabral sabe para que? para comprar o pau Brasil o ouro as pedras preciosas e as espécies que ele sabia que existiam aqui então o Brasil se organizou como essa entidade que a gente conhece hoje porque alguém fez uma compra B2B há mais ou menos 515 anos atrás Sérgio e a compra presencial desaparece? não eu acho que tentei mostrar um pouquinho isso eu acho que de novo os dois vão conviver o desafio do varejo físico é essa remensão da experiência na minha cabeça e os shoppings hoje alguns lá fora tem essa dificuldade muito mais porque parte do consumo da gente o que a gente antes da internet consumia nas lojas a gente hoje consuma uma parte disso no online basicamente é isso existem estudos eu não vou me lembrar agora do nome da consultoria dessas grandes aí McKinsey e B não sei que diz que mais ou menos 10% do consumo do mercado que você está inserido for online e tem segmentos que já passou isso faz tempo a rede de cadeia física está comprometida por quê? parte daquele consumo migrou de canal é só isso então as lojas tem que se reinventar porque o consumo vai migrar um pouquinho e nós temos é fácil ver aqui do shopping Morumbi aqui do lado da Vila Lobos são 10 quilômetros 9 shoppings com o consumidor comprando lá então vai sobrar um certo espaço esse espaço precisa se reinventar para entregar uma experiência relevante para que age que se a experiência for relevante falei a gente está disputando o lazer das pessoas ninguém quer se aborrecer durante o desenvolvimento do lazer então a loja tem que ser muito relevante porque se não é um lazer a compra vai acontecer no teu bolso então eu acho que vai conviver igual as pessoas não vão deixar de sair de casa as pessoas querem vender gente as pessoas querem só que uma parte importante desse consumo vai para o online eu acho que os dois mundos tem que se reinventar sempre e daqui a 5 anos 10 anos 20 anos com a internet das coisas a gente não vai saber como vai ser realmente mas o físico não vai deixar de existir jamais bacana acho que tem mais uma pergunta Boixá por favor acho que era no meio ou atrás lá do outro lado por favor isso olá eu queria perguntar aproveitando o gancho que vocês estavam falando de tanto que venda de informação hoje em dia a gente tem muito produto prátis como o próprio Facebook que ele se baseia pela informação do usuário a própria internet of things que transforma qualquer consumidor em usuário acrelando ele cada vez mais a marca a gente vê o progresso da realidade virtual vocês acham que tem um limite da captação do usuário vocês acham que tem um ponto que a gente vai chegar que não dá mais para a gente ter data para a gente conseguir dado deles que a gente vai ultrapassar esse limite moral Vicente eu acho que hoje já é possível se quiser ultrapassar esse limite moral e acho que como é que você está usando esse dado na verdade a gente tem que tomar muito cuidado com isso e não personificar o dado primeiramente clusterizar e criar nichos de comportamento e trabalhar em cima disso quando a gente fala que quando você se relaciona com 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 qualquer entidade quando você coloca os seus dados no facebook os dados não são do facebook os dados são meio do facebook meio seus e você tem que dar o ok para isso mas nada impede de que o seu comportamento como grupo você consiga interpretar isso e começar a trabalhar nisso eu acho que o que vai eu acredito muito que internet das coisas é uma coisa que vai precisar as relações humanas vão ter que se adequar a isso eu li uma matéria outro dia sobre o apple watch que é quão deselegante é você ficar numa reunião olhando o seu relógio o apple watch fica apitando o tempo inteiro e faz com que a pessoa faça isso talvez daqui a pouco deixe de ser deselegante numa reunião você ficar olhando o relógio porque você não está olhando a hora para ir embora você está trabalhando olhando o seu relógio isso é uma mudança de comportamento humano se alguém chega numa reunião com você e fica olhando o relógio mas se o cara chega numa reunião e ele fica olhando desculpa estou com um problema no trabalho não é tão chato a maioria das pessoas fazem isso essas relações vão precisar mudar e aí e eu acho que a questão moral de novo volta na questão da relevância a partir do momento que alguém cruza uma linha se o Facebook cruza uma linha sua relação com o Facebook começa a mudar na hora o que você vai dizer para ele começa a mudar na hora então eu acredito muito mais em resultado usar dados para adquirir uma relevância para criar um relacionamento para oferecer um serviço que é relevante para você do que usar dados de maneira desenfreada porque isso vai ser contraproducente no final bom nós estamos chegando ao final do nosso painel como queremos que cada um dos painelistas ainda se pronuncie brevemente sobre o tema central do nosso encontro eu saber se tem mais alguma pergunta da plateia para a gente encerrar as perguntas da plateia alguém tem tem lá atrás tem aqui vamos lá você está dando adeus pedindo água ou pedindo microfone aqui estava dando adeus não era adeus mesmo cadê? boa tarde meu nome é Célio Martinez e eu tenho uma pergunta referente todo mundo fala-se sobre o e-commerce e a performance dele mas a minha atenção vai agora referente a segurança da informação nós tivemos essa semana casos de empresas em paraíso fiscais vendendo esse tipo de informação o que o mercado está fazendo sobre isso? deixa eu pegar uma carona denúncia da Band News FM perfeito marketingzinho tudo sobre todos é o nome e ele não sei se vocês viram viram? ok então por favor o mercado de e-commerce propriamente dito a sua pergunta é sobre o que especificamente? sobre o e-commerce? o critério da segurança sobre a informação do dado do cliente é como eu disse o dado quando o cliente ele disponibiliza o dado para qualquer entidade online esse dado continua sendo do cliente se ele não deu esse dado para a gente não se pode fazer nada com esse dado personificado que não seja de total acordo do cliente então e isso sempre foi assim o e-commerce no Brasil se estabeleceu de uma maneira até eu estou nisso há muito tempo trabalho com o e-commerce desde 94 e 95 o e-commerce naquela época não tinha uma outra maneira de trabalhar de maneira segura se não fosse não guardar dado de cliente o único dado guardado era o endereço que precisava fazer entrega para o cliente porque senão nem isso seria guardado e a gente trabalha até hoje assim acho que tem poucos sites no Brasil que guardam dado de segurança de cliente de cartão dado de endereço de cliente não tem nenhum site de e-commerce que eu conheço que transacione isso no Brasil você não consegue você não consegue acessar isso de maneira é é lícita pelo menos é ou comercial pode ser que alguém tenha hackeado algum site enfim mas eu não tenho notícia disso então quando a gente fala em usar dado para aumentar a relevância não é dado não é dado personificado é dado de comportamento ou seja pessoas do sexo masculino que entram no site por volta nessa faixa de horário e usam esse determinado dispositivo eles têm uma predisposição a coisas como essa tá bom são dois minutinhos agora a Viviane sugeriu e eu concordo com ela pedir a cada um dos painelistas que num breve comentário de um minuto um minuto e pouquinho fizesse suas considerações finais sobre o tema do painel o futuro do comércio e a internet das coisas só num enunciado final por favor Sérgio ah Jack por gentileza eu acho que de novo acho que todo mundo aqui é muito difícil prever o futuro mas eu tenho certeza que consumidor bem atendido consumidor engajado consumidor onde a gente cria as palavras do Vicente relevância ele vai estar com a tua empresa então mais do que tentar adivinhar o futuro é atender bem esse cliente engajar as pessoas e fazer bem feito e com ética e com seriedade para a gente também construir um país um pouquinho melhor do que o que está vergonhoso que a gente está vendo hoje então acho que a gente tem que trabalhar para isso trabalhar para fazer bem feito e mostrar um país diferente no futuro obrigada Sérgio é o o achar que sabe o que vai acontecer nos próximos anos eu não estou nem dizendo dos 20 anos o cara que acha isso é o primeiro que não sabe a certeza é que tudo vai mudar acho que a gente como profissional dessa indústria tem a responsabilidade de provocar isso nos nossos times e ficar confortável com não saber o nosso o nosso pode ser que aconteça alguma coisa daqui dois anos que seja tão disruptivo para a internet quanto foi o facebook por exemplo que tem só 11 anos e começou a ganhar relevância de uns 5 anos para cá certo é o Bonfá mostrou a relevância de mobile na 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 venda dele aqui no Privalha é o mais mais interessante daquele daquele gráfico que ele mostrou não é a participação de mobile em em na venda dele que é muito importante muito relevante é quanto que era a venda mobile dele há 3 anos atrás é é e quanto que ele teve que se e isso acontece em todos os varejos o quanto que não interessa o importante não é quanto a minha venda mobile é hoje é quanto que era 3 anos atrás o quanto que eu tive que reinventar a estrutura para suportar uma venda desse desse tamanho a velocidade das coisas é é aumenta ganha a velocidade aumenta muito é desde a chegada de uma nova de uma nova de uma nova de um novo dispositivo de um novo serviço de uma nova possibilidade até o momento que 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 ela vira madura e ela passa a ser relevante para o nosso negócio então é acho que minha conclusão final é convidar todo mundo a ficar confortável com não saber explorar bastante e não ter medo de reinventar as estruturas que a gente trabalha Jack olha minha opinião vocês são uma espécie de vanguarda de modernização tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista do saber do país que a gente vive não tenho nenhuma ilusão com relação a isso é de vocês que vai sair o Brasil do futuro o trabalho que a Viviane e o Tiago fazem é inestimável ambos mereciam uma estátua ali junto do grito do Ipiranga porque é das experiências que vocês desenvolvem que nós vamos criar outra experiência de país eu quando ouço expressões com relação a questão do país tomar vergonha na cara eu acho que a gente tem que ir um pouco mais longe toda a estrutura organizacional do país está velha acabou não é possível que nós não possamos criar com tecnologias tão avançadas como a que temos hoje métodos mais modernos de gestão desse pedaço de mundo tão bonito isso vocês vão fazer vocês são a cabeça pensante do Brasil hoje não há nenhum outro setor nem a indústria do automóvel que recebe mais benesses do que a nossa nem a construção civil que serve como uma porta de entrada para a mão de obra inculta são capazes de liderar projetos de mudança e eu acho que se em algum momento vocês acharem que no final desse evento alguém merece palmas se a mesa merece palmas pelo que disse ou não disse quem merece palmas são vocês vocês são os verdadeiros atores e patrocinadores dessa mudança que eu espero ainda ver e daqui a 20 anos estar aqui com Boechat muito obrigado eu não tenho tanta esperança de estar aqui a 20 anos voltando a placa eu não tenho a 20 anos eu a 20 anos Legenda Adriana Zanotto